Então, a gente, é o seguinte, o cliente dele está reclamando que o carro, quando muito quente, ele quase que chega a parar, que ele foi para a água, foi para a poça de caldo, e aqui eu sei que aquele dia devia estar quente mesmo. Não, está liso. Não grila. Está liso. Provavelmente aqui, ele é grilado daquele jeito, cara. O supra-sumo hoje dos carros antigos aqui, cara, eu acho que nada supera isso daqui. O seguinte, quando a Chrysler foi comprar a Dodge, lá quando a gente nem era nascido, eles falaram assim, olha, nós vamos comprar essa marca aqui, não vamos nunca vender esse nome para. De fabricar esses carros, mesmo se um dia a Fiat comprar tudo que é nosso, a gente vai manter isso daqui. Os caras, ó, estão aí até hoje, monstruosidade com o Gugu Racing e Demetrio hoje, mas como nem tudo são flores, a gente vai mostrar a dificuldade que foi encontrar um erro pequeno dentro do funcionamento desse carro aqui. Valeu, galera. Ó, eu cheguei aqui, bati o olho, não mexer. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão para sentir vinil. Beleza, Gugu? E aí, louco? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo? Ah, é melhor pôr um papelzinho, né? Galera vem aqui e não aguenta. Como que você começou, mano? Ah, eu comecei trabalhando em casa, né? Meu pai comprou o Dodge faz tempo, né? Em 2002, fazia 22 anos. Eu sempre fui fuçando ali junto com ele, em oficina de amigo e tudo mais. Desde pequena, foi indo, mexendo e... Comecei a fazer serviço em casa para amigo. Aí começou a aparecer mais um pessoal de fora, vindo, aumentando, emprestando vaga de amigo na rua, de casa, no bairro, chácara. Sério? Até que uma hora eu mudei para cá, né? Não dava mais para ficar em casa. Sempre aqui na região de Campinas? É, sempre daqui. Isso é bem conhecido aqui já. Aqui já não, né? Em todos os lugares aí, né? Pô, nome Google Racing, todo mundo lembra, todo mundo conhece, velho. Ah, a gente tenta aparecer de uma forma legal, né? Com qualidades, serviços bons. Você se especializou na preparação, é isso? Não, eu faço serviço de carro original, preparação leve, mais alta. Normalmente eu tenho alguma coisinha nos motores, né? Pelo mínimo que seja, alguma coisa tem. Você pega uma peça desgastada, às vezes você vai trocar para uma original, você coloca uma um pouquinho melhor. Dá um ampizinho, fica mais gostosinho o carro ali, né? Tem cliente que não gosta, não quer perder conforto, então tem uns níveis, né? Tem que fazer a entrevista, né? Com o cliente, porque ele procura, o que ele espera, né? Verdade. Não adianta fazer o que você quer. Eu gosto de motorzão, né? Verdade. Aí fica socando, pá, ruim, freio fica ruim, perde vaca, o cara não gosta, não quer, ele não vai ficar satisfeito, né? Verdade. O que que tá acontecendo aqui hoje? O que o Demetrio veio fazer aqui? Ah, o Demetrio é o Turner da Roller Sniper, né? Conhece demais na injeção, né? Ele veio dar uma força aí, né? Ele veio fazer o ajuste do carro. A gente vai fazer um primeiro ajuste, ver o que tá acontecendo, sentir aí. E vamos ver se a gente agenda um horário no dinamômetro pra fazer um negócio mais fino, né? Vamos ver a necessidade aí, ver o que o nosso mestre fala. Você me falou de comando, que tem, não foi? Passar uma carga? Não. Esse motor veio fechado, ele falou. Ele falou que esse motor veio... Esse motor é de um outro carro. Eu vou fazer o motor desse carro, depois vai ser destrocado e tal. Ah, tá. Esse é o que tá no carro aí. Esse motor veio com comando aí. É uma preparação de época, parece. Ele falou que o comando não é muito alto, não é nada demais. Mas, pô, marcha lentinha é nenhum, né? Ele falou que tem balanceiro regulável de aço de época, não é de alumínio. É... Ele falou que deve ser mais taxadinho aí. Que talvez seja o que tá dando problema. Não sei se precisa pôr uma vela mais fria. Se precisa pôr uma pódio. Tá com comum. Ele dá um cheiro forte de gasolina, né, velho? Caraca. O carro muito tá alto, tá vendo? Mas aí tem a gente muito bom. O ideal seria o que é tarde de comando. É, eu acho que muito bom. Andando com o carro, ele tá legal de andar. Às vezes vai de lombada, dá um buraquinho de leve, sabe? Saídinha de valeta, dá um... Mas... Mas ele tá bom de andar. Ele falou que o problema era que o carro tá bem quente. Começa a grilar. Esse bem quente, você chegou a acompanhar com a temperatura? Não. Você falou que saiu daqui pra Foz de Caldas. Chegando lá, o carro começou a... Ele falou que o carro chega a querer morrer. É grilado, ele tá batendo pino, né? Eu não olhei que grau que tá de vela. Poderia ser uma ajuda pra esfriar isso. E o combustível que tá aí é comum. Dá pra testar um outro. O Sandro, que é o motor estúdio, que é o cara que montou o carro. Falou que de pôr a pódio o carro melhorou muito. Ah, melhora. Ele falou que melhorou muito. Agora, não sei. O chefe tem que fazer aí. Agora, vai tirar ponto pra não grilar? Vai matar o motor. Talvez ficar morto, né? Já tá baixo. É, deve ser por esse motivo que tá baixo, né? Deixa ele esquentar um pouquinho. Atrapalha aí, velho. Deixa ele esquentar. Olha o Titanic do Pedrão. Você viu o trampo que eu fiz por baixo desse carro? Sim. Lá no Jets. Ah, você viu lá? A gente fez um serviço grande nele, hein? Peraí, conta desse aqui primeiro. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é as tampas de válvula do 300 aí que eu tirei pra pintar, né? Jatear, pintar. Tinha uns descascadinhos. Olha que lindo. A gente optou por não tirar o motor do carro, né? Aí aqui que é mais aparente, tinha umas marquinhas e tal. Resolveu fazer uma estética? É, no copo. O serviço principal desse carro foi por baixo, né? Aqui? É que ele não tá no elevador, você não vai conseguir ver muito. O que que aconteceu? A gente desmontou esse carro inteiro. Mas inteiro é inteiro. Por baixo? É, só ficou o motor no lugar. Isso aí é o feixe de mola, diferencial, cardan, câmbio, suspensão dianteira, os para-choques foram cromados, eu montei, alinhei eles. Ah, olha que louco. Por que vocês fizeram tudo isso? Ah, tinha umas bolinhas aqui no cromo e tal, né? Aí pra ficar zerado mesmo, fizemos isso daí. Aí a suspensão do carro tava ruim também, né? O freio também. Aí fizemos tudo, além do serviço, né? Mas teste foi jateado, todas as peias pintadas, parafusinho zincado, pintei a soalha do carro. Cara, um trampo, uma mini reforma vai por baixo. Verdade, quase uma restauração por baixo, né? É que não dá pra você... Fez escape novo, tudo em 3 polegadas, dobrado. Puta, legal, hein? Fez tudo. Câmbio revisadinho. O carro acho que nunca tinha passado por uma reforma dessa, né? Ah, não. E tava feio. Ó, dá pra ver aqui as bandejas, um pedacinho, né? Fizemos carro de direção. Dá pra me drovar pro cilindro. Aí, da mecânica aqui, revisamos o radiador, né? Fizamos a limpeza, vela. Parte elétrica foi feita uma organização dos fios aqui que tava bagunçado, ó. Tá tudo bonitinho agora. Com ajuste de motor, de ponto, né? Isso aqui é bom de andar, hein, Gugu? É muito confortável, né? Esse daqui é o Titanic, né? É o Titanic, velho. É de navega, né? É muito bom de andar isso aqui, velho. Ah, é legal, viu? Arzão, gelado, automático, big block. É o carro do patrão, né? Nossa, verdade. Não precisa mais que isso. O funcionamento do carro tá legal. O que ele tá reclamando de grilar pode ter a ver com a taxa, que a gente não sabe. Se tiver muito tempo funcionando num baita de um calor, a gente não sabe se o arrefecimento do motor tá sendo suficiente. Mas você vê, ó. Ele tá um tempinho já funcionando. A temperatura tá se mantendo beleza. As configurações que foram feitas aqui, claro. Não coloquei o computador, tudo. Dá pra tirar alguma coisa? Até dá, mas assim... Não vai sanar o que ele... Que o cliente tá reclamando. Ó, putz. Não vai, tá? Não vai. Ah, mas eu trocar vela... Não vai. Aí é o que eu falo. Trocar vela. É, ajuste fino. Não é isso que vai... Se ele falou que tá ruim, chega quase parar. É algum defeito externo, sabe? Não é... Não é a injeção. Tá tudo conservador aqui, cara. Se eu pôr mesmo pra... Nossa, aí ele vai ter problema. Porque dá, hein? Dá pra extrair muita coisa aqui, velho. Assim... Dá pra melhorar. Mas no sentido de performance, não no... Se eu melhorar, talvez piore ainda mais o problema dele lá, cara. Eu acho que... Tem que andar e testar e ver realmente. O ideal seria se você conseguisse... Andar com o carro... E pegar o... O efeito que ele tá reclamando, entendeu? Pra ver se... Pô... É uma juliação. Bem quente, assim. É uma juliação... É... Mexer nesse... Em qualquer tipo de ajuste aqui, aleatório, sabe? Eu não... Prefiro nem fazer, assim, nada agora. É observar mesmo e ver. O pegar pode ser, como eu falei, um defeito físico. É... Só pra você entender. Tipo... Você vê o MAP, ó. Ele é um pouco alto. Mas aí tem a ver com o comando. Que ele tá usando, ó. Ó. A hora que ele limpar, ó. Ó. Limpou, ó. Ó. Ele é alto. Agora tá limpo, ó. Tá? Então, assim. Mas você vê, ó. A correção de marcha lenta... Na temperatura que tá aqui, tá excelente, ó. Tá zero. Ele não tá nem corrigindo. Então, quem fez o ajuste, sabe o que tá fazendo, entendeu? Ponto de ignição, ó. Marcha lenta, ó. Ó. Meio pé, né? Ó. Trinta. Aqui pode subir pra trinta e cinco, fácil. E aqui, ó. Cai. Cai. Quer dizer, ele pôs o ótimo, o máximo, reduziu. Por que ele reduziu? Provavelmente esse carro tem uma taxa de compressão muito alta. Então, ele fez pra não ter quebra. Quem fez esse ajuste, ele fez o certo. Vamos subir ponto? Podemos subir. Só que eu acho que aí vai potenciar ainda mais o problema que ele tem lá, entendeu? Vamos subir aqui no cruze, aqui, ó. Dois pontos. Dois graus. Vamos subir dois graus. Dois graus. Tá. E aqui, a gente deixa com... 28. Super conservador ainda. Ó. Não assistiu, a gente nem sentiu o pé. Talvez andando, sinta alguma coisa. Mas aqui, ó. Parado, sem carga. Isso aí não quer dizer nada, a gente acelerando. Mas, eu acho que... Tá muito legal o funcionamento, cara. Não posso falar... Não posso... Cara, se eu falar algum defeito aqui, eu tô sendo ridículo, cara. Se eu falar, não, isso aqui tá... Não. Não tem, cara. Se a gente trocar o combustível e fizer um novo acerto, o combustível melhor vai injetar menos, né? Tá, mas você andando com o carro, você percebeu... Porque, por exemplo, com esse comando aqui, numa lombada, se você não dá uma abaixadinha, dá uma limpadinha, ele não vai, ele não vai... Ah, ele vai bem. Saindo de segunda, dá um buraco muito mínimo saindo de lombada. Então, mas não é porque ele... Mas sim, muito mínimo. Você tem que conhecer o negócio pra perceber. Isso que eu tô falando. Vamos supor, eu tô saindo na lombada, aí eu dou um... Aí ele vai sair liso, né? É. Tipo, dá aquela... Aí ele vai liso, né? Assim, é. Se eu, por exemplo, se eu passar com o giro só na carbona lá, tipo, assim, ó. Ah, não. Aí sair, aí ele vai galopar. É, que eu não saio assim, né? Então. Você dá uma bombada e sai, né? É, é o que eu falo, né? Então, por isso que eu tô dizendo. De repente, a gente pode mexer e piorar aquilo que ele já tá reclamando. Você quer trocar o combustível? Eu volto, a gente faz um novo acerto. Mas eu acho que você... Ó, olha o tempo que tá funcionando. O negócio tá... Ó, tá estagnado a temperatura. Você não quer testar andando, pegar, ó, meu, ó, tá acontecendo isso e isso. Aí a gente tenta ver, mas, ó, a princípio não é injeção, cara. Não tem problema de injeção esse carro. Assim, de... Ah, mas vamos acertar... Não vejo como um acerto aqui, cara. Ah, vamos trocar combustível? Vamos. Aí a gente faz um acerto diferente e tal. Mas, meu... Fala pra você que... Não é, cara. Vamos deixar ele desligado. Ó. Você vê esse barulho? Então, esse barulho aí... Esse barulho aí é de taxa, cara. Então. É taxa. Esse castanhado aí, né? É, é. Do lado, né? É. É motor taxado pra caramba. Então, a gente... É o seguinte. O cliente dele tá reclamando que o carro... É... Quando muito quente, ele quase que chega a parar. Que ele foi pra água... É... Foi pra poça de caldo. E aquele eu sei que aquele dia devia tá quente mesmo. E aí, ele quase para. Pedindo pra ver se faço um acerto na injeção. Pelo tudo que eu percebi aqui, a injeção tá muito bem acertada. Quem fez, sabe o que tá fazendo. Então, não adianta a gente chegar aqui e ficar... Mexendo. Mexendo. No que tá bom. Aleatório. Não. Como que você identificou que tá bem feito? Pelo comportamento físico do motor, pelo ouvido, né? Pelo que a injeção tá me mostrando aqui no... No... No display. É... O funcionamento tá legal. Lógico, a gente não rodou com o carro. Pode ser que o rodando consiga melhorar alguma coisinha ou não. Acredito que muito pouco. Então, a gente tem que ter muita cautela quando acontecem esses casos. Por quê? A gente pode piorar o problema que o cliente já tá reclamando. Então, o que eu sugeri pro Gugu? Dá uma olhada na questão física do motor geral. Porque se o motor, por exemplo, tiver uma taxa alta e o comando que é aparentemente aqui... A gente não sabe o que de fato o motor... O comando já é um comando um pouco mais alto. Então, o que que acontece? É... Ele tem alguns comportamentos que eu não consigo corrigir 100% aqui. Então, se eu tentar melhorar no quesito de performance, talvez eu acentue problemas que o cliente já está reclamando. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso daí. Então, eu falei... Bom, vamos dar uma checada e ver. Vê direitinho. Ah, putz, mas o motor tá quase parando. Então, aí, de repente, é uma necessidade de investir num arrefecimento melhor. Né? Eu vejo que o motor tá com o radiador original. Pode te dar conta? Pode ser. Mas, pelas minhas experiências, quando eu monto um motor assim, geralmente a gente monta com um radiador de alumínio. Quando o motor é taxado. Porque o motor taxado, a tendência é aquecer mais. Né? Ele dá uma... Que nem essa desligada, é uma pré-detonação. Né? Frente chama. É, exatamente. Então, assim, é normal em motores com muita taxa. Ah, o sistema... Eu vou falar pelo sistema Roller Sniper, que é o que eu tô acostumado. Ele corrige. Porque, que nem aqui, ele tá com o learning ligado em 50%. Então, assim, ele tem a correção. Então, ele corrige também alguns parâmetros de acordo com a temperatura. Tá? Agora, é claro. É... É como o Carlinhos, nosso mecânico, costumava falar. É igual... A injeção é igual uma foca... Tentando se equilibrar da bolinha, né? Então, ele... Dependendo da situação... Vai variando. Ela pode cair da tábua. Porque, se ele tiver algum problema provocado, Ou um calor excessivo externo, Onde o motor tem essa questão da taxa, Aliado com um... De repente... Não estou falando do que seja. Mas, de repente, um rariador que não é tão eficiente, Ele pode vir dar esse problema que ele tá falando. E, na minha opinião, deve ser isso mesmo. Porque, tudo que foi feito aqui de ajuste... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele leva a crer que... Inclusive, quem fez o ajuste, justamente, ele tentou minimizar o problema da taxa do motor. Tá? Então, assim... Aí já... Fica mais complicado. Eu pedi pro Gugu colocar uma pistola de ponto agora lá. A gente vai só ver se tá bem sincronizado o distribuidor com o acerto da injeção. Só pra título mesmo de... De conhecer e ver se... Pelo que foi feito aqui, dá a impressão de que tá tudo ok mesmo. Mas, vamos ver lá. Ligou. Isso é uma dificuldade comum de se encontrar na injeção? Ah, sim. É. É. Porque... Assim, o pessoal fala que... Falando aqui da Roller Sniper, que é o que eu tenho mais... Sou mais familiarizado com essa injeção. O que acontece? Ela é uma injeção que... Ela é autoajustável? Sim. Mas a FuelTech também é. A questão que é o seguinte. Ela é uma injeção programável. Então, assim, não adianta. Eu preciso passar algumas informações pra ela, pra que realmente isso esteja condizente com o que ela tá aprendendo, com as correções que ela vai fazer. Tá? Então, não adianta. É o que eu brinco. Ela é inteligente, pero não mútil. Você tem que dar... É. Você tem que... Ela exige um acerto fino. Que é até por isso que o Google falou, meu, vem aqui, cara. Vamos dar... Vamos, vamos ver. Vamos dar uma olhada aí. Mas, assim, já logo de cara, meu, já deu... Putz, eu achei que eu ia encontrar uma coisa bem mais... Não, meu. Putz, ah, como eu te falei, o carro tá legal. Cara, o funcionamento é... Eu preferiria que o negócio estivesse zoado. Que é associado. Ah, vamos fazer, já vamos... Não, não. Aqui, eu não tenho como... Eu não dá. Que é certo, é certo. Isso é louco. O carro tá... O que vocês vão fazer agora? Então, agora aqui, eu vou só conferir o sincronismo. Físico do distribuidor com a injeção. Porque isso é uma informação super importante que a injeção pede, tá? Isso é uma coisa que eu costumo, o pessoal, pecar muito. Existe um sincronismo... Porque, assim, o distribuidor, ele tem um ponto físico de ignição. Esse ponto físico, eu tenho que tá sincronizado com o que eu falei que tem que ser lá na injeção. Se, por exemplo, a gente vai setar ele com 15 graus, tá? Se o físico dele tiver com 10, a injeção, ela tá roubando. Então, ela não vai fazer um mapa de ignição perfeito, entendeu? Entendi. Então, assim, eu tenho que ter a certeza absoluta que esse distribuidor está setado em 15. Setou em 15? Beleza. Aí, daí pra frente, eu faço o que eu quero no ajuste. Tipo, não, eu quero que ele fique com 10 inicial, quero que ele... E, pelo que eu vi aí, o rapaz que ajustou a injeção, ele deu uns pontos, Gugu, super conservador. Você vê que ponto inicial é baixo, o ponto de cruzeiro... Dá pra dar uma extraída. Dá pra tirar mais pontos. Se preocupou com a saúde... Então, mas isso aí, por isso que eu tô te dizendo, já leva a crer... É, por causa do problema, né? Então, já leva a crer que quem mexeu sabe o que tá fazendo. Então, assim, é... Porque a grande maioria quer tudão, né? Ah, vamos enfiar como este, vamos enfiar ponto. É, mas se lança, né? É, exatamente. Tá travado, né? Mas é que a gente sabe que a grande maioria por aí quer fazer loucura. E você vê que o ajuste que o cara, que esse rapaz fez, com certeza o cara sabe o que tá fazendo. Então, assim, provavelmente ele tem ciência do problema de ser ponto. Não é que é um problema, é uma característica que colocaram no motor. É uma, como você falou, que é uma preparação mais antiga, né? É normal ter bastante taxa, né? É. Tá? Vamos dar uma... Vamos... Você vai... Eu vou pedir pra você colocar 15 graus aqui e olhar... A hora que eu falar, Adel, ok? Eu quero que você veja se a polia lá... Você chegou com o filho de ponto, alguma coisa? Você chegou a ver se ele tá... Não, não fiz nada. Eu quero que você... Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos funcionar o motor, então. Tenta achar o ponto. Só achar o ponto dela, tá? Depois a gente faz o set. Tá, vai lá. Conseguiu ler alguma coisa? Aí tá, tem esse suporte aqui, tá? Ah, então. Esses motores, cara, eles são muito... São muito poluídos, né, meu? Deixa eu segurar o cabo pra você lá. Pera aí. Segura aí pra não bater. Esses motores tem muita coisa na frente e acaba tirando a visão da pistola de ponto, cara. Tô louco, tá dando 34. Tá com quanto? Tá dando 35. Tá errado. Tô louco. Pera aí. Mas então você chegou a ver o ponto. Aqui tá dando zero. Tá com quanto? Porra, mas eu não tô enxergando. 35? Não. Pode acontecer. Não sei. Eu vou fazer um negócio agora. Eu vou travar lá. E aí você me fala quanto que vai ficar aí. Tá. Vai. Vai. Você quer saber com quanto tá? É. Ah, tá dando 32, 33. É... Tem certeza? Tá lendo certo isso aí? Tá, tá batendo no meio da bolinha lá. 33. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui. Vamos... Soltar o distribuidor. E vamos deixar ele no ponto que eu quero e vamos ver o que vai acontecer. Tá. Esse clima quente e seco é a pior coisa que tem. É mesmo? Pra gente é ruim. Verdade. Cara, o carro... A gente não fica ruim. A gente não se sente... Ó, o garganta ruim. Porque tá muito seco. Cara, quanto mais seco e quente... Pior é. Quanto mais umidade tem, você refrigera. Então se você... Se é pra ter um problema no motor, essa é a hora. Ainda mais o motor estachado. Cara, é... Não é um problema. Não adianta. Vamos deixar com 15 graus. Pera aí. Deixa eu achar o buraco aqui. É, você tem que achar lá. Pera aí que a posição tá... Tá aqui. Vai. Mexe com você aí. Porque aqui tá muito ruim de ver. Tá com 15 a pistola? Tá. Vai. 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 Vai mais um pouco aí. Um pouquinho. Mais um sequinho. Aí, aí. Volta um pouquinho. Muito. Ao contrário. Aí. Pera aí. Não dá um chiquinho de nada. Tá bom, hein. Pera aí. E aí. 15. Tá aqui eu tô vendo. Tá dando 15 gravado. Tá. Então. Se nós fizermos o set da... Vamos desligar. Vamos travar esse distribuidor. Aquele ponto lá, eu acho que não vale mais nada. Tava tudo lá pra cima. Então, por exemplo. Os 28 que ficou, Podia tá com... Quase 70. 60 e... Deu 20 a mais, hein? Ô, louco, Maia. É, eu acho que... Isso que eu tô falando. Agora, precisa ver se a polia lá também não tá... Fogo, né? Ah, foi tudo revisadinho aí. O cara que revisou é bom. É. Deve que tá certo. Eu acho. Partida boa. Dá umas saídinhas de valeta pra você ver. Isso, não. É isso que eu quero. É que eu não... Aqui pra cá tem bastidade pra ver bem. É o que eu não... Não andei antes, né? Ó, giro bem embaixo, ó. Depois eu dou... Seguindo enterro. Como eu andei ontem com o carro, depois eu dou uma volta pra comparar também. Isso, ó. Seguindo enterro, ó. Ele não tá, ó. É, não dá uma socada nada, né? E o freio do carro? É bom, hein? Pelo amor de Deus. Primeiro, né? Que ele também já... Ó, vou... Porra, velho. Mas, of course. Ó, mas aqui... Caminhoneiro, bora. Mas, ó. Escuta. Não, tá liso. Não grila. Tá liso. Aqui, antes... E o carro tá quente agora, né? Então, provavelmente... Quente assim, né? Provavelmente aqui, ele ia grilar daquele jeito, cara. Com aquele ponto. Entendeu? Desse jeito que você fez, pô, o carro tá uma seda, né, velho? Tá, ó. Vamos ver depois, sim. Você viu o câmbio justinho, velho? É o tesão. Mas é bruto, hein, velho? Ainda é bruto. Eu gostei do freio, bicho. Ó, já abaixou. Pegou vento. É. Eu não sei nem se é o caso, assim, de mexer, né? O quê? Não, é que assim... Com arrefecimento. Pô, você pega um calor de uma hora da tarde. Um sol do caramba escapou preto. Vai subir. Ó, mas ó como tá caindo, ó. Tá ótimo a temperatura. Ó, em segunda, velho. Tá, ó. Pô, tá bacana, velho. Eu acho que tá... Você falou que... Em segunda mesmo, quando você dava, ele distracionava? Antes não, né? Primeira. Não, se você pisar tudo, ele dava uma distracionadinha em primeira. Ah, sim. Tá, tava gostoso, assim. Portão. É, resumo da ópera. A gente detectou que o distribuidor realmente estava fora de sincronismo, o mecânico com eletrônico. A gente fez o set do distribuidor. E aí sim, a gente fez o mapa certo da parte de ignição, de ponto. Então, assim, o carro responde mais gostoso. Claro que o Gugu falou, pô, mas perdeu a pegar. Mas lógico, ele tava com o ponto lá em cima. Mas mesmo assim, você achou que perdeu mesmo? Agora rodando? Não, andando não. Mas a resposta, assim... É, mas parado, né? Então, mas aí que tá. Parado, acelerando, sem carga. É... Não é uma coisa que... Aí, com carga agora, você vê que ele não grila. Ah, tem que ser andando, né? Você vê que deu pra notar que a gente saiu bem devagarinho. Então, assim, teoricamente, o carro tá acertado, cara. Agora, aqui realmente requer um upgrade de radiador e venturinha dupla, que aí a gente passa a injeção controlar também a parte de ligar e desligar da... Tá sofrendo e agora nem tá sol mais, né? Exatamente. Esse tempo atrás, tá vendo 35 graus. Mas hoje tá quente e tá seco. É, hoje tá 34. Mas tá muito seco. A umidade do ar tá ruim. Isso pra... Se imagina, você pode tá com 38 graus, mas se tem uma umidade, ele cai, né? É a temperatura mais fácil do que tá agora. Mas, mesmo assim... É, já deu pra ver que... Ele não tá nem um exagero. Não tá nem um exagero de temperatura. Mas, sim, pode ter um problema num dia de extremo calor, de trânsito, que a gente falou, chegou no evento. O cara, a gente pegou o extrato, chegou no evento, aquela fila. Vai, vai. E aí, ele vai, com a taxa que tem, vai grilar. Então, assim... É, o taxado já trabalha aqui. Exatamente. Então, esse problema que ele reclama, com tudo que a gente fez, pode ser que ainda não resolva. Mas, que estava errado o sincronismo, com certeza. Você viu aí que estava com quanto? 33, 35. Onde tinha que estar com 15. Então, bem fora. Onde tinha que estar com 15.